Música Quando chega uma escola, como está falando, na comunidade, a pessoa se alegra, ainda mais quando ela é estruturada. O professor, ele é a família do aluno. A gente acaba sendo também, no mato, um agente transformador. Música Às vezes, as pessoas que ensinam a gente é tão lindo, mas na prática mesmo não é fácil. Música O que eu acho mais difícil aqui é os apoios pedagógicos que ninguém tem. Não querem saber, assim, de dizer, não, se tem aluno, vamos colocar um ginásio. Aí tira onde tem aluno, aí eles não colocam uma escola estruturada, vão colocar lá onde apoiam ele, onde nem aluno tem. Mas, assim, o mais difícil é, pra mim, assim, não ter uma energia permanente. É falta de recursos. É material didático, é a merenda, material de limpeza. Música A gente ainda está muito naquele ensino do sul, né? Que, por exemplo, o cara está ensinando aqui sobre o B e aí coloca animais que nem sequer, às vezes, estão inseridos aqui. É uma coisa que a gente tem procurado conversar com eles, mas já se inseriu bastante. É o A do açaí, o B do boto. Um barco, ele conhece um barco. Mas se colocar lá um ônibus, e tu dizer que é um carro, ele vai dizer, é, pode ser um carro. Não é a realidade deles. Música Eu trabalho muito, assim, com coisa daqui mesmo. O que eles têm aqui. Se eu mando eles desenhar uma casa dessa de farinha aqui, aí eu mando tudo eles acessar o que tem aqui. Aí se eu mando eles desenhar uma canoa, eu tudo que tem na canoa, eu exploro o que tem na canoa. E matemática também não me prendo em livro. Eu me prendo aqui na matemática daqui. Tipo assim, conta quantas caras de feijão aqui. Tá, e ela conta. Tá, então vamos dizer que tenha sete. Vamos dizer que seja sete caroço de feijão. Sete. Aí eu tiro quatro. E ela vai tirar. Quanto ficou três? E daí a gente vai dizer que é o processo de subtração. Quando eu trabalhava na educação infantil, eu trazia, né, histórias, músicas pra ele. Um pouco dá dois olhados, depois ele ia cantar fazendo gestos. Então quando a gente faz fazer o planejamento, às vezes, eu até converso com os colegas professores que ficam perto da comunidade. Rapaz, vamos fazer o seguinte, essa semana, esse mês eu vou fazer o meu planejamento lá contigo, lá na tua comunidade. Nessa outra semana tu vem fazer comigo aqui. Que aí a gente troca ideia um com o outro e é uma melhoria melhor de aplicar os conteúdos dentro da sala de aula, né. Porque as comunidades, as realidades, elas são muito semelhantes nesse aspecto educacional. A melhor coisa que a gente vê, assim, é as crianças já aprendendo a ler, a escrever, a contar. O sonho é aquele que eu falei, né, de nossos filhos se formarem aqui na nossa comunidade pequena, aqui na nossa escola, né. Sair alunos formados daqui da nossa comunidade e de outras comunidades que estudam aqui também. E a gente vê uma pessoa já estudando lá, terminando já o ensino médio, assim, aí você quer o melhor ganho aqui no interior pra gente participar dessa aprendizagem das crianças. E a gente vê uma pessoa já estudando lá, né, de nossos filhos, assim, aí você quer o melhor ganho aqui no interior pra gente participar dessa aprendizagem das crianças.